Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. O brasileiro gosta de filme, isso é verdade, a gente adora e tal, mas o brasileiro mesmo gosta de novela, cara. Eita, rei do gato. Só vê um tufão correndo ali que ele fala, mas que novela maravilhosa. Obrigado você, meu compadre. E mesmo quem não assiste novela, com certeza já se deparou com algum ator e falou assim, Ih, rapaz, mas eu vi esse cara numa novela, ele era o tufão. E era o tufão mesmo, rapaz, porque muito ator começou a carreira fazendo novela. E vou dizer, isso não aconteceu só no Brasil, não. E é sobre isso que o PeeWee vai falar hoje. Seis atores que começaram a carreira fazendo novela. E olha, se esse vídeo fazer muito like, muito like mesmo, a gente vai fazer uma novela. Eu posso ser a mocinha? E eu posso ser a mocinha? Pode. Miguel, tu gosta de cinema? Gosto. E tu gosta de novela? Adoro da Cor do Pecado. Então eu tenho uma ótima notícia pra te dar. Tem no Telecine? Não tem no Telecine, mas agora o Telecine tem um combo com o Globoplay. Exatamente, agora tem a possibilidade de você assinar o Telecine e o Globoplay junto. E aí você vai ter filme, vai ter novela, vai ter série, vai ter canais ao vivo, vai ter tudo. Com esses pacotes você vai economizar uma grana boa. E o melhor é que existem duas opções. O primeiro é ideal pra quem curte streaming e assistir as coisas na hora que quer. Porque aí você vai assinar o Telecine e o Globoplay. No Telecine você já sabe, vai ter acesso a mais de 2 mil filmes. Tem a Cinelist do PeeWee. Tem várias curadorias feitas pelo Telecine. Tem conteúdos extras. Há várias séries estrangeiras que estão aqui também. Vai ter filme, tem filme nacional. Tem muita coisa lá, cara. E a parada do canal ao vivo? Eu quero saber. Esse é o outro pacote que é Telecine mais Globoplay e mais canais ao vivo, cara. Quer assistir Sport TV? Quer assistir GNT? Quer assistir Multishow? Tem tudo ali no Globoplay. Caracas. Cara, é opção pra todo mundo. Se você é tipo o Tufão, que adora x-futebol, tem essa opção pra você. Se você é tipo o Assol da novela América, que é de todo jeito fugir do Brasil, fica tranquilo, cara, que o Telecine tem filme de todo mundo. Agora, se você é tipo o Pescador Parrudo, que fica deitado o dia inteiro em vez de trabalhar, assina Telecine mais Globoplay, que vai ter conteúdo a dar com rodo. Cara, dá pra ficar deitado uns 2 anos, que você não vai consumir tudo que tem aqui. Não vai. Mas isso é impossível! Então corre agora mesmo na descrição, conheça esses combos, se não, cara. Olha, vou dizer uma coisa. A gente vai ficar triste, cara. Vamos ficar muito triste, que quão triste. Tipo isso aqui, ó. Teoricamente, o primeiro papel da Sônia Braga não foi em uma novela, mas sim como uma vítima aleatória no filme O Bandido da Luz Vermelha. Mas convenhamos que foram as novelas da Globo que deram o palco pra essa mulher brilhar. Atualmente, todo mundo conhece ela por Bacurau e Aquários, e isso até no mundo afora, cara. Só que ela começou lá cedinho, em 1969, com a novela A Menina do Veleiro Azul. Cara, você viu, né? Ela começou no primeiro filme O Bandido da Luz Vermelha em 68, um ano depois foi fazer novela. Ela fez um zilhão de novelas, e todo mundo lembra daquela novela Gabriela, com a icônica cena do telhado, né? A partir daí, a Sônia Braga empilhou sucessos na TV e no cinema, e ela ganhou o mundo em 1985, quando atuou no filme O Beijo da Mulher-Aranha. Filme brasileiro? Sim. De herói? Não, não é um filme de herói. Mas esse filme recebeu 13 indicações ao Oscar, e rendeu pra Sônia Braga um Globo de Ouro. Pega essa, cara. E ela ficou muito famosa no mundo inteiro. Tanto é que recebeu o apelido de Meryl Streep brasileira, porque ela ganha muito prêmio individual, entendeu? Só que eu vou dizer uma coisa, tá? Ela não tem que ser a Meryl Streep brasileira. A Meryl Streep que tem que ser a Sônia Braga americana. Toma! Olha aqui, querida. Olha, não se engane, não é só brasileiro que faz novela. Não, mexicano também faz. E também tem as novelas americanas, que já tiveram participações de grandes aços, como Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Caraca, era o Leonardo DiCaprio naquela cena em Senhora do Destino, o figurante no fundo, tomando sorvete. Não. Não? Aff, merda. E as novelas americanas são diferentes das novelas brasileiras. A estrutura é bem diferente. Por exemplo, os episódios são mais fechados, os núcleos não tão são separados, os personagens se encontram e tudo mais. A estrutura é diferente, mas ainda assim é uma novela. A gente vai dar uma roubada aqui na lista, tá? Tá, mas é a novela, pô. De novo, cara! A Margot Robbie, por exemplo, ela começou uma novela australiana. Exatamente, a nossa querida Arlequina começou aos 18 anos numa novela chamada Neighbors. Vizinhos. Cara. Aí, o Aizap. Por favor, né? Nem preciso. Em Neighbors, ela interpretou a personagem Dona Friedman e pasmem, a mulher atuou ali por 327 episódios. Toma. Olha o quanto que essa mulher trabalhou na vida dela. Com 18 anos. Tu tava fazendo o quê com 18 anos? Tava fazendo o quê? Tava te conhecendo na... Caraca, que saudade, velho, desse tempo. E se não fosse eu te conhecer, eu não teria piuí? Caraca, nossa. A nossa história é muito mais legal que a da Margot Robbie. Sete youtubers que começaram numa agente de publicidade. E o melhor é que essa novela já tá no ar faz 36 anos. E tem 9 mil episódios. Cara. É a malhação australiana, né? É One Piece australiana. E aí, Mr. Vilma? Could you please send us a suco de laranja por minha conta? Não. Não, não. Não deu não, não. Quando você ouve as palavras atriz e Brasil, é impossível não se lembrar da Fernanda Montenegro. E o que é muito legal sobre a vida dela é que a carreira dessa mulher é maravilhosa na TV com um monte de novelas que ela fez. É maravilhosa no cinema nacional. E é maravilhosa com a projeção que ela ganhou no mundo inteiro. Principalmente com o Central do Brasil, que foi indicado a dois Oscars, incluindo o de melhor atriz. E ela não ganhou. Ela perdeu pra Gino de Petro por Shakespeare apaixonado. Vergonha! Cara, é impossível lembrar disso. e não ter vontade de impundir o Shakespeare apaixonado, velho. Filme maldito, filme desgraçado. Ninguém lembra dessa merda desse filme. A gente só lembra desse filme porque ele ganhou prêmio no Oscar, que não podia ter ganho. E a Fernanda Montenegro, ela é maravilhosa. Ela atua muito bem. E, cara, ela se entrega nas novelas. Porque geralmente tem esse lance também, né? Pô, no filme o cara vai dar mais um esforço ali e aqui, porque é uma parada que tem um peso maior na carreira, entendeu? Pô, o filme é mais importante que uma novela. Porque a novela tem 700 mil episódios e o cara não se esforça tanto. Mas ela não. A Fernanda Montenegro, ela dá alma até na novela. Olha aquela cena classiquíssima que todo mundo lembra que ela fala Pobreza pega! Olha que coisa linda! Pobreza pega. Pega. Pega como sarna. E os roteiros das novelas muitas vezes também prejudicam os atores. E a Fernanda Montenegro é desses que olham o roteiro, lê, impede alteração, muda aqui, muda ali. A mulher se entrega de corpo e alma. E não é à toa que hoje em dia, apesar de ninguém lembrar de Shakespeare apaixonado, ninguém vai parar pra assistir Shakespeare apaixonado. Esse filme, a última vez que ele foi visto foi em 2000. Ele tem toda a razão. Foi a última vez, entendeu? Mas muita gente, especialmente aqui no Brasil, guarda o filme central do Brasil no coração com muito carinho, porque ele é um filme emocionante até hoje, cara. Filme lindo. Cara, maldito Oscar. Outra atriz gringa que começou fazendo novela é a Demi Moore, porque ela fez a novela General Hospital, que é tipo um Grey's Anatomy, só que mais velho. E pior, acho difícil. Engraçadinho, você tá muito mentido, hein, Robin? E nessa novela interpretava a jornalista investigativa Jack Tempenton. E ela fez esse personagem em 38 episódios, que foram exibidos ali entre 82 e 84. E depois disso, a carreira dela deslanchou. Mas antes da gente falar sobre a carreira da Demi Moore, eu só acho importante a gente frisar que General Hospital já tem mais de 6 mil episódios. O que seria isso? É o Faustão americano? Sei lá, é a tortura americana. Chega! E essa mulher se fez no cinema, porque ela fez o filme Striptease, que todo mundo lembra. Ela tava no filme Ghost, O Outro Lado da Vida. Nossa, cara. Nossa, quando a gente lembra daquela cena do Barrinho ali, o... Nossa, cara, meu Deus do céu, que coisa linda. Cara, e essa cena é muito triste também, né, por um lado, porque o Patrick Schreiz, ela tava fazendo um lindo vaso de cerâmica, e ele chegou lá e atrapalhou todo o trabalho dela. Eu fico até meio puto quando eu lembro dessa cena. Mas depois Vapo, né? O que que é Vapo? Ele ajudou ela a fazer o vaso? Sim. Ah, não sabia. A INOCENTE! Hoje em dia, todo mundo conhece o Rodrigo Santoro pelos papéis dele em Hollywood, entendeu? O cara tá aí em Westworld, o cara foi o Xerxes gigante. This is Sparta! Não, ele não é esse, ele é o outro. Ele é o grande, o prateado. O careca. O careca prateado. Eu sei, mas sempre que eu escuto 300, eu só consigo lembrar do... This is Sparta! Because tonight we dine in hell! Cara, esse filme é maravilhoso. Zack Snyder morreu naquele filme. Mas muito antes disso, o Rodrigo Santoro era um dos grandes galãs da TV brasileira, cara. E põe galã nisso. Que nessa época ele não era calvo ainda, né? Então ele era maravilhoso. Hoje em dia, ô Rodrigo Santoro, na moral, continua sendo bonito. É um homem bonito, e quando ele deixa a barba ele fica lindo, entendeu? Mas cara, faz aquele lá, sabe? Bota aqui os pelinhos. Tu tem dinheiro pra fazer isso? É, cara, fica três meses desaparecido, ninguém vai perceber. Só não aparece logo depois da cirurgia, porque as pessoas têm essa mania, né? Ah, o cara acabou de fazer implante, daí ele aparece num podcast. Daí ele tem aquela cabeça cheia de furinho, e só ataca a minha tripofobia, eu não consigo ver. Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais. Só que ele começou nas novelas. Ele começou na dramaturgia brasileira, cara. Teletramaturgia? Teletramaturgia. Ele começou no Amor Está No Ar, Hilda Furacão, e Estrela Guia, onde ele foi o par romântico da Sandy. E eu acho, tá, que eles já tiveram uma fé na vida real, mas eu não posso afirmar. Alguns me chamam de Léo Dias. O Léo Dias era o fofoqueiro. Daí em diante ele estourou no cinema, fez Bicho de Sete Cabeças, Carandiru, apareceu em filmes gringos, como a gente falou, no 300 e tudo mais, e até em As Panteras, que ele tá no filme, só pra sair sem camisa do mar. E essa é a cena mais memorável do filme das Panteras. É ele saindo sem camisa do mar. Ele não tem camiseta? Agora o bicho vai ver! O sistema é foda. Quando a gente fala isso, você lembra de quem? Wagner Moura, parceiro. Wagner Moura é isso mesmo, cara. O ator que se fez em Tropa de Elite, depois daquilo ali, ele foi pra Narcos, aí ele apareceu em filme gringo, e todo mundo cultuou o cara. Começou na novela. Cara, ele era o Olavo de Paraíso Tropical. Não sei se você lembra disso. Não. Só você não viu ainda que eu amo você também, sua cachorra, sua piranha. Mas esse cara foi muito marcante, foi um grande vilão daquele ano, e Paraíso Tropical, aliás, foi lançada no mesmo ano que o primeiro Tropa de Elite. Então esse foi um ano que o Brasil era dominado pelo Wagner Moura. Ele tava no Faustão, ele tava no Ana Maria Braga, ele tava no Fantástico, ele tava no cinema. Todo lugar que tu ia, tinha o Wagner Moura te olhando. Achou que eu tava brincando? Cara, eu acho muito foda esse ator, porque é o seguinte, ele é bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele manda muito bem, aí você vai falar, é opinião política, não quero saber, não me fala de opinião política, eu não tô nem aí pra isso aí. Mas ele como ator manda muito bem, tanto é que ele tá conquistando o mundo inteiro, cara. Ele tá no projeto aí dos irmãos russos, que são os diretores de Guerra Infinita. Ele vai participar do novo filme dos caras. E ele também vai estrelar o novo filme do Brian De Palma, que é o cara aí de Missão Impossível, o Carrie Estranha. Carrie Estranha? Carrie Estranha. É, que eu tô, cara, eu tô pronto pra ir pra Hollywood. Tu fala de uma maneira estranha, né? Você fala de uma maneira... Estranha. Cara, ele vai fazer mais um monte de coisa, mas eu vou te falar, eu jamais vou esquecer dele sendo o Capitão Nascimento. Sistema é foda, parceiro. E dele sendo o Pablo Escobar, gordinho, pançudinho aqui, falando Deus vai matar tu ferrito, tu mamacita, Deus vai matar todos. Agora, o primeiro episódio de Narcos, que tem aquela pausa, essa direção é foda também, porque ele fala Plata, e aí tem uma pá... O Plomo. Plata. O Plomo. Nossa, cara, maravilhoso. Esse ator é maravilhoso. Please, Vaganemoro, come to Brasil. Come to Brasil, make some novelas, here with us, man. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo o outro caso que isso aconteceu, outro ator famoso que começou nas novelas. E se você quer ter acesso ao combo Telecine mais Globoplay, corre no link que tá aqui na descrição, você vai ter lá as duas opções, vai ter um streaming muito da hora pra todos os momentos da sua vida. Ah, e vai ouvir o podcast do canal PeeWee, o PeeWeeCast, que tá com tudo, ele tá numa nova missão que é dominar o mundo. Cara, o PeeWeeCast vai estourar esse ano, tá? Se você ainda não ouviu, ouça o podcast pra você poder falar eu ouvia antes de ser grande.